Doutor Meu estudo é pouco pra viver na capital Nasci lá do pé da céu, não fiz o primeiro grau Meu professor foi o gado e a escola o burrão Eu tenho as mãos calejadas e tenho o braço pesado Corto o pau e faço estaca e deixo o touro amarrar Pra montar em bicho bravo, sempre fui conceituar Deixei minha linda terra pra mim morar na cidade Nunca pensei que o destino me fizesse essa maldade Só encontrei violência, desespero e vaidade Não fico mais na cidade que a vida é muito ruim Não vejo cantar do galo nem a grota do cupim Essa saudade terrível termina me dando fim Vou voltar pra minha terra pra passear nas ladeiras Dei o aço de correr e toma banho de cachoeira Um taré pra um ralo bravo, enfrentar as catinguem As minhas terras são boas que a natureza é quem faz Estrada aberta e bem feita dos cascos dos animais A saudade me demora, eu já não suporto mais Na fazenda que eu nasci tinha a grande casa calhada E o cantinho reservado de guardar toda a troçada Só resta recordações, meu pai tá agendo a boiá Ainda ontem sonhei com o pé de serra pedregoso E o carinho de mamãe, quem me fica mais gostoso Pra o meu cantinho de infância, eu quero voltar de novo Ainda ontem sonhei com o pé de serra pedregoso E o carinho de mamãe, quem me fica mais gostoso Pra o meu cantinho de infância, eu quero voltar de novo Ainda ontem sonhei com o pé de serra pedregoso